Olá meus amigos e amigas aposentados e pensionistas do INSS, sejam bem-vindos ao nosso canal, sejam bem-vindos a mais um Boletim Informativo, aqui hoje no nosso portal de notícias, exclusivamente para você que é beneficiário e beneficiária do Instituto Nacional do Seguro Social. Pessoal, nós estamos chegando aqui hoje com as principais informações do dia e da semana, as últimas informações, as últimas novidades sobre o INSS, sobre o seu benefício, e no vídeo de hoje nós vamos falar aqui de uma informação extremamente importante, tá? A gente sabe que novas notícias saíram aqui na última semana referente ao novo salário mínimo para 2023, mas uma questão aí foi que ficou na cabeça dos aposentados mesmo, muitas informações saíram aí afirmando que o novo salário mínimo para 2023 vai começar a valer a partir de R$ 1.500,00. Será que essa informação é verídica? Aonde que saiu essa notícia? E quem vai poder receber esse novo pagamento aí do Instituto Nacional do Seguro Social? Então o que eu posso afirmar para vocês agora no início do vídeo é que sim, houve um novo reajuste salarial para 2023, nós já temos novos valores confirmados para pagamentos desses aposentados e pensionistas do INSS e é isso que eu vou trazer aqui para vocês hoje com todas as informações, né? Com as informações completas como é de costume aqui do nosso canal. Então antes de mais nada eu quero agradecer a sua presença, agradecer todos vocês aposentados e pensionistas que já estão ligados aqui conosco no nosso portal de notícias, aqui nos nossos canais. Muito obrigado mesmo de coração. Você que é aposentado ou pensionista que chegou agora, que ainda não conhecia o nosso canal, já aproveita para se inscrever, já aproveita para ativar o sininho das notificações também para receber todos os dias as últimas informações sobre o seu benefício. Nós temos aqui hoje já comentando aqui, eu quero mandar um abraço para o Domingos Servinski, Ivete Mendes, Solange Aparecida dos Santos, Edna Maria, Maria Ivane e também um abraço para a Jane Maria. Muito obrigado a vocês que estão já participando conosco aqui em mais um Boletim Informativo. Tem muita gente comentando, já muita gente participando, mas um abraço para esse pessoal que já está compartilhando também os nossos vídeos, certo? Vamos começar falando então, pessoal, tenho duas informações para trazer hoje para vocês, muito importantes. Vamos começar falando então desse novo salário mínimo do INSS, que informação é essa que saiu, quais são os novos valores confirmados que vão começar a valer a partir desse ano de 2023 e uma informação muito importante, se você é aposentado, se você é pensionista do Instituto Nacional, você sabe aí que muitos dos segurados nesse ano de 2023 vão precisar declarar o imposto de renda. Então, se você é aposentado ou pensionista, você vai prestar muita atenção que eu vou trazer para vocês o que fazer para isentar o seu pagamento do imposto de renda, o que você precisa, como solicitar a isenção do seu imposto de renda 2023, se você é aposentado ou pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social. Então, são duas informações aqui extremamente importantes. Vamos começar falando do salário mínimo depois dessa notícia aí do imposto de renda dos aposentados. Olha só, qual que é o valor do salário mínimo para 2023? Nós vamos conferir aqui quanto será pago aos aposentados, que já vai começar a valer aqui no próximo dia 25. O órgão Dataprev já iniciou os processamentos dos pagamentos que serão realizados no dia 25 de janeiro com o novo reajuste, o provável valor do piso salarial do Instituto Nacional do Seguro Social. Então, vamos acompanhar aqui. Põe na tela. Qual será o salário dos aposentados em janeiro? O valor das aposentadorias e benefícios do INSS tem sido alvo de grande incerteza neste começo de ano. Isso, pois os valores prometidos ainda não estão confirmados. Mas como assim? Ao fim de 2022, no mês de dezembro, o governo Lula conseguiu a aprovação da nova proposta de lei orçamentária que elevou o salário mínimo em 2023 de R$ 1.212 para R$ 1.320. Todavia, também em dezembro do ano passado, Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que elevou o valor previsto para 2023 de R$ 1.212 para R$ 1.302, um valor mais baixo do que o que foi prometido por Lula durante a sua campanha eleitoral. Com o início do governo Lula, o salário prometido e que já havia sido aprovado pela administração petista seria, obviamente, o oficial, R$ 1.320. Mas pode ser que não seja. Isso porque, no último dia 10 de janeiro, o Dataprev já iniciou o processamento dos novos pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social. Esses pagamentos que terão início agora, no mês de janeiro, já deveriam ser realizados de acordo com o valor de R$ 1.320, mas o governo federal ainda não publicou uma medida provisória que oficializa o valor de R$ 1.320, ou seja, nós temos aqui a incerteza desse pagamento de R$ 1.320, além também da declaração do ministro da Economia, do ministro da Fazenda, aliás, Fernando Haddad, que deu uma declaração aí que disse que pode sim ser cancelado esse aumento no salário mínimo para R$ 1.320 e que o novo salário dos aposentados, o piso nacional, passe então para R$ 1.302, né? Fique confirmado conforme a medida provisória assinada por Jair Bolsonaro em dezembro de 2022. Essas são as últimas informações oficiais do salário mínimo, então pode ser sim que não seja R$ 1.320. Aliás, 95% de chances é que o novo salário mínimo seja de R$ 1.302 a partir de 2023. Põe na tela aí. Qual será o valor do piso do INSS em janeiro, então? O futuro ainda é incerto. Como já houve o início do processamento de pagamentos por parte do Dataprev, talvez não haja mais tempo para que o valor de R$ 1.320 seja usado como referência, mas depende do governo federal. O ministro responsável pela pasta tinha uma reunião marcada para se pronunciar sobre o tópico no dia 9 de janeiro, mas acabou sendo suspensa após os atentados golpistas em Brasília. Então, nós não tivemos essa reunião, nós não tivemos também um pronunciamento oficial do governo federal em relação a esse novo salário mínimo, a esse novo valor, mas como eu falei para vocês, 95% de chances de ser R$ 1.302, esse novo salário mínimo para 2023. Então, saíram matérias dizendo do novo salário mínimo R$ 1.320, R$ 1.400 e até mesmo R$ 1.500, que foi o que eu falei para vocês no início do vídeo. Essas informações podem ser descartadas, porque nenhum benefício que tenha o recebimento de um salário mínimo vai ser mais do que R$ 1.320. É no máximo R$ 1.320, mas com a maior probabilidade de ser R$ 1.302, tá certo? Vamos passar agora para o próximo assunto extremamente importante, uma vitória dos aposentados. E você que é beneficiário do INSS vai acompanhar aqui como solicitar a isenção do seu imposto de renda. Para quem não sabe, o imposto de renda é obrigatório somente para determinadas pessoas, dependendo do quanto que você recebe. Então, existem pessoas que não precisam fazer a declaração do imposto de renda e existem pessoas que precisam fazer a declaração do imposto de renda. No entanto, é necessário entender quais são as regras que permitem a isenção do imposto de renda, sendo você aposentado ou pensionista, já que aqueles que não cumprem com os requisitos da isenção devem declarar os seus ganhos todos os anos. Vamos acompanhar como funciona a isenção do imposto de renda para você que é aposentado. Foi na tela. Como posso me isentar de pagar o imposto de renda? Olha só, a Receita Federal permite a isenção do imposto de renda para quem tem rendimento dos maiores de 65 anos, no limite de R$ 1.903,98 mensal, o que significa um valor anual no total de R$ 24.751,74. No entanto, o benefício por ser duplo no caso da renda for acima de R$ 1.903, já que o valor que sobrar após ser abatido, o valor da isenção entrará como rendimento tributável. Desse modo, tem direito a enquadrar-se na faixa isenta, que equivale para todos os brasileiros. Mas então, para quem é maior de 65 anos, que são aposentados, a isenção do imposto de renda será para o valor de, no máximo, R$ 3.807,96. Então, além dos aposentados, aquelas pessoas que recebem pensão ou possuem doenças graves, também são isentas do imposto de renda no limite de renda de R$ 3.807,00 por mês. Então, você que é maior de 65 anos, recebe menos do que R$ 3.807,00 por mês, você está isento do pagamento do imposto de renda de 2023. Então, você que for beneficiário que não tem 65 anos ainda, que recebe acima de R$ 1.913,00, vai precisar pagar o imposto, vai precisar declarar o seu imposto de renda e vai ter que pagar esse imposto também. Tá certo? Essas são as últimas informações, tanto para aposentados, quanto para pensionistas do INSS, valendo para todos vocês. Eu agradeço pela sua companhia, pela sua audiência. Um forte abraço, um beijo e nos vemos na próxima live. Tchau, tchau, pessoal. Valeu! Notícia urgente para aposentados e para pensionistas. Finalmente, a espera acabou. O INSS atualiza hoje as margens do aumento salarial no seu extrato. Então, você que ainda não realizou a sua contratação de empréstimo consignado, com o aumento salarial e o aumento das margens, sem contar, claro, com as melhores taxas de juros e a maior confiança do mercado de consignados, pode realizar agora através do link da descrição. Empréstimos consignados para aposentados, pensionistas, BPC Loas, representante legal e muitas outras categorias é com a Realiza Financeira. Ah, e não podemos esquecer, você fazendo a sua solicitação hoje, o dinheiro cai no mesmo dia em apenas alguns minutos. Aproveita essa oferta que é por tempo limitado. Corre para a Realiza Financeira. Link na descrição. Música 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 Música